Eu só queria registrar a satisfação de estar aqui inaugurando essa sala do empreendedor. Já pela segunda vez a gente inaugurou a sala do empreendedor, não sei o que foi que aconteceu, mas agora ela está de volta aqui a serviço do empreendedorismo patoense. Mas nós esperamos que eles aproveitem bem, porque é que nossa cidade tem empreendedores, vários empreendedores, tem mulher empreendedora, tem jovem empreendedor. Podemos dizer que tem o bem-viado empreendedorismo em nossa cidade. Então nós podemos, através dessa parceria com o SEMPRAE, chegar a ser uma cidade empreendedora. Nosso objetivo maior é que eles encontrem aqui nessa sala a resposta para os seus questionamentos em relação ao seu negócio, no sentido de ter um negócio formalizado, ter um negócio bem orientado, bem planejado. Até porque a gente ultimamente, essa parte do empreendedorismo, uma parte que sofreu bastante com a questão da Covid, muitos devem estar com trauma do isolamento. Mas agora a gente está voltando e com certeza a gente vai ter muito proveito aqui através do Gilberto, através da Ana Carla, através do Juscelino, esse pessoal todo que está aqui trazendo o seu conhecimento para melhorar a vida do empreendedor patoense. Uma questão que eu sempre gosto de falar é que o município é um grande consumidor dos empresários. O município, a prefeitura é um grande consumidor. Mas ela como consumidora, ela está sujeita a obrigações, a leis. Ela não pode chegar em um comércio qualquer e dizer, eu vou comprar na tua mão. Ela passa por um processo licitatório que tem ampla divulgação, concorrência nacional. E o que acontece com nossos empreendedores? Às vezes, por não estar formalizado, por não estar regularizado fiscalmente, ele fica de fora desse processo. E o município ganha muito com isso, o aumento do número de formalizações. A gente vai conseguir fazer com que a secretária comentou, os pequenos empreendedores consigam vender para os municípios. Isso é de extrema importância para o ambiente de negócios local. Ao Gilberto, eu quero dar os parabéns por essa conquista. A gente sabe que se trata de uma reinauguração da sala, mas eu quero deixar aqui destacado o desejo e a atuação do prefeito atual, ao doutor Alexandre, em reabrir esse espaço, que é a casa do empreendedor aqui da cidade. Isso aí vai dar um ganho muito grande, não só para os empresários, mas o município como um todo ganha. Tanto a parte do prefeito ganha na sua visão política, o secretariado do município também ganha, porque está atuando em conjunto com os empresários locais para desenvolver o município. E a gente acabou de receber uma informação que a nossa regional vai receber um projeto do Cebrae Nacional chamado Agro Nordeste. Ou seja, a gente vai ter muito mais condições de apoiar o agro aqui da região de vocês. E temos um outro projeto também, que é o Cidade Empreendedora. Eu acho que vem culminar muito com o papel da sala e o papel também desse município, do prefeito, que tem uma visão empreendedora. São projetos, são propostas aí que vão fazer com que o ambiente de negócios aqui de São João dos Patos cresça muito mais, se desenvolva muito mais do que já é. Entendeu? E o papel do Cebrae, junto com o município e o Gilberto aqui com a sala do empreendedor, é de parceria. Estamos juntos, ombreados, para que a gente consiga ampliar o horizonte dos nossos empreendedores, que são os protagonistas do desenvolvimento aqui do município, do nosso estado e do nosso país. Às vezes as pessoas até perguntam, mas o que é que o Cebrae ganha com isso, com essa existência de vocês, que em todo município tem essa sala do empreendedor? Eu vou dar um relato pessoal e vocês vão saber o porquê da importância de uma sala do empreendedor para o município. Há uns 13 anos atrás, eu fui contratado pelo Cebrae, uns 13 anos, eu fui contratado pelo Cebrae para fazer um trabalho nos alambiques aqui da região. E aí eu trabalhei bastante tempo e cataloguei 200 alambiques, tá? Pegando sucupira do Riachão, sucupira do Nóis, Colinas, Mirador, aqui a região toda. Lógico que tem alambiques e alambiques, né? Tem alambiques bem simples, bem tímidos, tá? E tem alambique já bem estruturado. Então, o moral da história, para concretizar tudo. O fruto desse trabalho, a sala do empreendedor de São João dos Padres, registrou a primeira cachaça no Maranhão, chamada Cachaça Vale do Riachão do Sr. Erivan, aqui de perto. Então, eu fui o consultor que trabalhei, que dei todo o suporte, juntamente com a sala do empreendedor de São João dos Padres. Então, para vocês perceberem, a importância de uma sala do empreendedor. A sala do empreendedor, agora perguntem para o Erivan, se teve custo para ele do Cebrae, por conta dessa certificação. Hoje ele é conhecido, ele já é premiado, né? Nacionalmente, a cachaça dele. Mas, o Cebrae não teve custo nenhum para o Cebrae. Logo, outros órgãos tiveram. Porque, para que você seja certificado, você tem que fazer muitas adequações no alambique. E aí, envolve custos. Aí, eu fiquei satisfeito agora, sabendo que, recentemente, mais uma cachaça, a do Sr. Luiz Fonseca, também foi certificada. Foi uma das cachaças que, na época, a gente trabalhou também. Então, pessoal, é isso. É o meu depoimento que eu quero deixar para vocês, da importância de uma sala do empreendedor do município. O nosso espaço tem, sim, um potencial para se tornar uma cidade empreendedora. Vou contar um pequeno relato. Há um mês atrás, eu fui convidado para palestrar para 150 estudantes de administração do IFMA. E, lá de cima, eu consegui olhar a sede e o desejo deles de empreender. Então, assim, às vezes a gente solto, queria registrar a presença da Micaela e pedir que ela viesse aqui, que é uma grande empreendedora, uma empreendedora nova. Só tem três anos na empresa dela, ela já está conseguindo expandir para a Colinas. Fica ela, por favor. Ana Célia, queria deixar sua presença também. Então, assim, queria dizer para vocês que fiquei imensamente feliz com o convite de assumir a sala de empreendedor. É de muita confiança do governo e eu sei o tamanho dessa responsabilidade, mas queria deixar registrado que eu não estou aqui sozinho. Eu estou graças a minha equipe que sempre segura as contas, que sempre tenta minimizar o problema aqui antes de levar até a prefeitura, porque nós estamos aqui. Atendemos com sensibilidade, somos competentes. E, diante disso, também queria agradecer ao doutor Alexandre por ter atendido. E eu sei que eu não conseguiria fazer esse serviço só. Queria chamar as duas pessoas que vão fazer parte da sala comigo, que é o André e Sandy, por favor. E ao tempo que eu queria registrar também que o André é uma grande empresária, está conversando no ramo do bolo, mas já está dando um tapa bem grande. A Vanessa também é empresária, trabalha no PROCON. Então, assim, eu estou mostrando para vocês que o nosso time é um time de força. A gente vai fazer valer a pena essa oportunidade. A gente está vestindo a camisa. E São Anos Patos precisa muito desse incentivo. Eu e Micaela, quando conversamos, a gente não teve. Então, assim, quando não se tem esse incentivo, o medo é maior. Agora a gente está preso a uma sala e, ao mesmo tempo, liberto. Porque a gente vai conseguir novos horizontes. O SEBRAE é uma parceria fundamental. Queria dizer para a Fabiana, para a Jéssica, para a Yuri e outros secretários que aqui não estão, que vocês vão ver muito essa cara e esse time bater na porta de vocês. Porque nós somos uma ponte entre empresária e governo. Porque essa ponte precisa estar fortalecida para levar o nome da nossa cidade muito longe, porque é o potencial que a gente tem. Queria, mais uma vez, agradecer ao Dr. Alexandre, porque ele foi muito sensível no sentido de que retornou com a sala do empreendedor do espaço no espaço. O que a Dona Teresa falou, era uma sala muito importante. Essa sala de mim sabe para onde foi, o motivo que acabou. E, assim, a gente vai fazer muito valer a pena. Queria agradecer demais à minha equipe por confiar, por obter a camisa, por fazer valer a pena. E vamos juntos levantar a mão da nossa cidade. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, ao nosso prefeito, por ter tido a sensibilidade da importância da sala do empreendedor para São João dos Papos. A gente sabe que São João dos Papos é o polo, o polo no comércio. Não só no comércio, mas também no agronegócio. Em outras épocas, o Sebrae foi parceiro. Hoje, a gente tem alguns feitos. Ele foi um dos grandes colaboradores para a Casa da Cultura, onde expostos os artesanatos de São João dos Patos. Naquela época, a regional era comandada por balsas. E hoje, nós estamos ligados, São João dos Patos, a Presidente Dutras e a Folinha. Então, eu e o Emerson, a gente vai ficar mais próximo. E temos a intenção de alavancar mais ainda o comércio, a indústria, o agro e a parceria também com as secretarias. Eu já falei com algumas secretárias, nós estamos aqui abertos a parcerias. Temos muitas atividades voltadas à educação, à mulher empreendedora. E é isso que a gente quer trazer para São João dos Patos. E aí, agora, com o Gilberto, com a sala do empreendedor, vai ficar muito mais fácil. Teremos um apoio. Teremos aqui um ponto focal, onde a gente pode chegar, planejar e executar todas as atividades. Essa é a real intenção da sala do empreendedor. Para a gente que faz o governo, em nome do prefeito, em nome de todos os secretários, essa é uma parceria muito boa. Nós sabemos que São João dos Patos é a cidade empreendedora, mas, às vezes, nós ficamos muito na formalidade. E, para a gente crescer, nós precisamos desenvolver e inovar. E acreditamos que vocês saberão. Aqueles que são empresários, compartilhar as experiências exitosas e aqueles que vão buscar oportunidade, que busquem esse apoio, Gilberto, do SEBRAE, que a gente possa. Até porque é o seguinte, conhecimento é aquele bem que, quanto mais você compartilha, mais ele se multiplica. Então, vamos compartilhar esse conhecimento com quem queira empreender. É bom para o nosso município, aquilo que é bom para a nossa população, é muito bom para o governo, que é o governo do povo. É um momento de alegria. Agradecemos a todos vocês aqui presentes, a equipe do SEBRAE que está aqui nos visitando, e ao nosso pai maior por esse momento, que essa sala venha render bons frutos ao nosso município.